E aí galera suave E aí E aí E aí E aí Esse é o jogo né Entrei aqui no perfil Meu é claro que tem que entrar É obrigatório né No início E agora vamos iniciar o PES 18 Que vai virar um novo PES 23 Como eu sempre falo aqui no canal Tá bom rapaziada E é isso Se possível cara Já vai deixando o seu likezinho aqui abaixo Pra ajudar que é muito importante Se você é novo por aqui Se inscreva no botãozinho aqui abaixo E do lado Ativa o sininho das notificações Assim quando eu lançar mais atualizações pra vocês O YouTube sempre vai se notificar Demorou? Os contatos pra você adquirir essa nova atualização Eu vou deixar aqui embaixo na descrição como sempre Tá bom rapaziada Então é isso Bora pra cima Igual falei Esse PES aqui é um dos melhores PES para mim Tá ligado Por causa das faces que são incríveis Né mano Tem o seu diferencial Né E é o que eu mais gosto Que são as faces dos jogadores Tá ligado Óbvio O uniforme A questão de estar tudo atualizado É importante também Mas a gente já sabe que vai estar tudo atualizado Tá ligado rapaziada A gente tem que se importar com o conteúdo novo O diferencial né Então que é as faces rapaziada Pelo amor de Deus Vou mostrar agora pra vocês a face do Pedro Do Flamengo Do Rafael Leão Do Milan Cara tá sensacional Tá ligado rapaziada Cara Insano Eu falo pra vocês Tipo assim Se vocês querem Aí Fazer um rumo ao estrelato Sossegado Uma Master League Sossegado também Né rapaziada Vá de Kingdom patch Que vocês não vão se arrepender Tá ligado É um patch que realmente Rapaziada Realmente mesmo Vale a Tipo O seu dinheiro Tá ligado É Tchau 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 um perfil configurado não iria aparecer essa mensagem ok então ok vamos lá em jogadores a mulher que está jogador primeiro quero ver a do leão rapaziada quero ver logo direto to nem aí para nada mas é que eu não quero seguir sequência aqui no bagulho não consegui sequência nenhuma mais do vida louca aqui olha essa face aqui rapaziada como tá ligado olha isso rapaziada fica até mais feliz trita olha o uniforme as tatu mano acho que é o único pet que tem essa face aqui tá ligado os dreads certinho do homem mano editor coloca aí uma foto atual do rafael leão dá aquela comparada que agora tá ligado e fala se não é a lata do homem tá ligado que foda rapaziada tem jeito mano isso aqui é muito foda eu gosto bastante disso velho face nova rapaziada coisa nova é isso que a gente tem que se importar num pet rapaziada tá maluca mano cara deixa eu ver outra outra face também aqui que é o do pedro do flamengo exatamente isso tá ligado mas amanhã vai ter aquela review completa é daquele jeito que vocês já conhecem já estão calvos de saber temos aqui também a do rascaeta top demais deixa eu ver aqui do gabigol novo também da hora e a do pedro da bala e se liga rapaziada essa face aqui para quem não tá ligado para quem assiste o canal já tá ligado né essa face aqui é convertida do pc rapaziada eu não tô trazendo o conteúdo de pc aqui no canal essa face é tirada do pc eles converteram e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto